Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer um pequeno rack para a televisão. Um amigo meu estava precisando de um pequeno móvel para a televisão para a kitnet dele. Então hoje nós vamos fazer um mini rack que também serve como móvel auxiliar. E como sempre eu vou deixar o link para você fazer o download do projeto em PDF lá no nosso Instagram, arrobaestudio202, porque o YouTube não está assim muito legal com relação a links. E essa peça tem 90cm de largura, mas para quem é membro aqui do canal, dessa vez eu vou disponibilizar o projeto com essa peça em 1,20m de largura. É claro que isso não é regra, mas você pode apoiar o nosso canal aqui embaixo com o programa de membros, só clicar no link aqui embaixo e você vai saber tudo sobre esse programa. Então chega de enrolação, bora lá, bora fazer esse pequeno rack. E para essa peça ser mais econômica, eu vou utilizar o MDF de 15mm. E é claro que aqui a gente vai fazer a etapa de montagem. Todo o corte e fita de borda foi feito previamente. Eu vou começar fixando o corpo das corrediças telescópicas com parafusos de 4x16mm nas laterais e também na divisória central do móvel. Lembrando de deixar recuada a espessura da tampa da gaveta, uma vez que essa tampa será embutida no nicho. A próxima etapa é fazer a fixação das laterais na base do móvel. Vou fazer essa fixação utilizando os parafusos de 4,5x40mm e fazendo um pré-furo com uma broca de 3mm e um escariador de 8mm. Como essa peça é a base, não há problema deixar pequenos furos, pois eles serão cobertos depois com o rodapé do móvel. Depois eu fiz a instalação do fundo, que nesse caso é embutido, e a fixação do tampo do móvel. Essa fixação será feita com cantoneira do tipo cadeirinha, com parafusos de 4x16mm pela parte interna do móvel. E essas são as únicas ferragens que ficarão à mostra. E dessa mesma forma nós faremos a fixação da tampa do nicho da gaveta. Para facilitar essa instalação, faça a fixação primeiramente na tampa da gaveta das cantoneiras e depois no corpo do móvel. Aqui eu deixei um vão de 18cm para a gaveta. Por isso eu vou utilizar dois pedacinhos de MDF em 18cm para poder posicionar esse tampo e garantir que ele fique bem alinhado e na posição correta. Assim, nós já temos o corpo do nosso rack pronto. Vamos fazer a montagem das gavetas, que como vocês sabem, é bem simples. São duas peças laterais, frente e fundo, todas parafusadas com parafusos de 4,5x40mm. Com o corpo da gaveta pronto, nós fazemos a fixação do trilho da corrediça, centralizada na altura da gaveta e faceada com a parte da frente. Depois, colocamos o corpo da gaveta no móvel e fazemos a instalação da tampa da gaveta. Antes de fazer a instalação da tampa da gaveta, nós vamos fazer a furação dos puxadores. Lembre-se de fazer essa furação com uma broca de 4mm e utilizar a distância de acordo com o puxador que você comprou. Para a instalação da frente da gaveta, eu vou utilizar algumas cartas de baralho para centralizar bem a posição dela. Vou aplicar 4 gotinhas de cola instantânea e posicionar a frente da gaveta na gaveta, aguardando uns 3 minutinhos para a secagem. Depois, fazemos a extração da gaveta, colocamos 2 parafusos pela parte interna, terminamos a furação do puxador e instalamos o puxador. Assim, nós já temos o móvel praticamente pronto. Falta apenas decidir se vamos colocar rodinhas ou rodapé. Nesse caso, eu vou colocar um rodapé de 7cm, que será todo montado com a cantoneira do tipo cadeirinha. Mas, é uma opção interessante também colocar rodízios nesse pequeno móvel. Assim, você consegue mover ele com muita facilidade. E a última etapa é fazer a limpeza do móvel em estopa contínua e entregar o móvel para o novo dono. E a última etapa é fazer a limpeza do móvel em estopa contínua e entregar o muro para a secagem. Você consegue fazer ele em umas 4 horinhas sem problema nenhum. E, nesse caso, eu utilizei o MDF de 15mm para deixar o móvel ainda mais econômico e aproveitar o material que eu já tinha aqui na oficina. É claro que você pode fazer esse projeto também com MDF de 18mm ou com compensado. Mas, nesse caso, eu estou deixando o projeto apenas com MDF de 15mm, ok? Então, não esqueça de apoiar o nosso canal dando aquele joinha bacana, conferindo aqui embaixo o programa de membros. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!